Ya, 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 ya Gloria Groove Olha que coisa mais linda Groove por cima da rima Eu contornando as esquinas Eu dando a volta por cima Olha que coisa mais linda Eu tô suave Toma vitória das bichas Entra pros charts Pode ir pra que eu voltei Pode ir pra que eu me especializei Eu sei que eles acham que é fácil que eu faço Querem que eu ensine tipo sensei Comecei do zero eu sei Erguendo o império sei Mandando bolada numa Lamborghini Vem rosa bebê tipo Mary Kay Minha vida é tema do seu podcast Eu sinto o cheiro da maldade no olhar dos black Faturando e monitorando seus breath Bários vacilão em cima do magenta cash Cash, 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 cash Só porque nós tá no flash, 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 flash Eles querem nosso cash, 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 cash Só porque nós tá no flash, 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 flash Yeah Agora convocando uma nave Eu sinto o dinheiro arrasado Vai amor Sou bem Vai Ninguém avisou? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vitor 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 Vitor